Olá pessoal, Raquel Insano mais uma vez aqui com uma videoaula para vocês. Dessa vez eu estou ensinando vocês aí o efeito tocha humana. É um efeito bastante conhecido aí na net. Vocês já devem ter visto bastante disso aí com fontes, com textos, com imagens. Mas eu vou estar colocando um diferencialzinho aqui, uma coisinha a mais para vocês aí estar aprimorando o efeito de vocês. Vamos lá então, vamos abrir o nosso Photoshop. Bom, eu já tenho aqui minha modelo. Vocês coloquem a foto que vocês quiserem. Até eu fiz uns testes aqui com umas outras fotos e também fica bastante bacana. Eu vou só ajustar o tamanho da tela aqui. Então o que você tem que fazer? Selecionar a imagem toda de vocês aí. Eu já tenho minha seleção aqui. Eu vou carregar minha seleção que eu já tenho. Pronto. Então eu já tenho ela toda selecionada. Eu não vou selecionar aqui agora para não ficar muito demorado a nossa videoaula aí, tá? Então vocês aí façam essa seleção toda em volta. Escolhem, escolham aí a melhor ferramenta. Eu usei o magnético aqui, tá? Então vocês escolhem aí da melhor maneira. Então é isso. Vamos aqui então. Uma vez selecionado aqui, nós vamos dar o Ctrl-C, Ctrl-V. Ok? Ctrl-C, Ctrl-V. Então a nossa imagem é para cá. A nossa, olha aí, ela toda selecionada. Selecionou ela aí, então nós vamos vir aqui para a imagem de baixo aqui. Vamos aqui criar uma nova camada. E com a cor preta aqui na frente, vamos pegar aqui o nosso baldinho e vamos preencher tudo de preto aqui. Essa camada aqui. Ok? Vamos selecionar essa nossa camada aqui em cima. E vamos aplicar o efeito, vamos vir aqui em imagem, ajuste de imagem e remover a saturação. Tá? Para ela ficar toda na cor preta e branca. Vamos voltar em imagem novamente, ajustes e vamos inverter. Tá? Para que ela fique desse jeito aqui. Preto branco, preto, preto. Aqui você já deve ter feito bastante aí, né? Mas, feito isso, nós vamos novamente em imagem. E vamos em rotação de imagem, 90 graus anti-horário. Para ficar desse jeito aqui. Vamos em filtro. Filtro, nós vamos em esterilização e vento. Ok? Aqui em método, nós vamos colocar vento. E direção da direita para a esquerda. Tem aqui essa de baixo da esquerda para a direita, mas vai ficar para baixo da nossa modelo. Então, vamos ficar da direita para a esquerda, tá? Para ficar assim para cima. Tá bom? Pode ver. Se você já dá o Ctrl F, vai ficar mais ainda com esterilização de vento, tá? Então, mas aqui não é nosso caso. Vamos deixar assim. Para ficar legal. Vamos em imagem de novo. Rotação de imagem. E vamos voltar 90 graus horário para voltar ao normal aqui. Ok, gente? Uma vez feito isso, nós vamos dar Ctrl J duas vezes aqui na nossa imagem, tá? Ctrl J, Ctrl J. Pronto. Vamos fazer duas cópias da nossa modelo aqui. Bom, feito duas cópias, na primeira cópia aqui, nós vamos clicar aqui novamente aqui em imagem, ajuste e matriz de saturação. Ou vocês dão Ctrl U, ok? Dão Ctrl U também vai abrir essa telinha aqui, nós vamos clicar em colorir. Colorir, vamos pegar o saturação aqui e colocar no total 100%. E vamos ficar, então, vou aplicar aqui um amarelo. Tá, um amarelo, 59... 59, com 57. 57 está de bom tamanho. Ok, vamos dar OK. Aqui no menos, penso aqui, nós vamos colocar sobrepor, ok? Sobrepor. E vamos colocar uma opacidade aqui de 80%. 80% é top. Pronto, 80%. Vamos aqui na nossa camada de baixo, na do meio. Vamos novamente aqui em imagem, ajuste, matriz de saturação. Tá, ou Ctrl U. Vamos colorir, puxar o seu coração toda da sala. Agora nós vamos colocar uma cor meio alaranjada. Tá, vamos colocar aqui 20%. Ok, vamos dar OK. E vamos novamente colocar em sobrepor. Não vamos mexer aqui na opacidade, aqui nessa daqueta, ok? E vamos na camada de baixo. Novamente lá. Imagem, ajuste, matriz de saturação, ou Ctrl U. Clicar em colorir, puxar a saturação toda para a direita. E nós vamos colocar aqui um... Não, vamos colocar aqui. Ah, 43%. Ok, pode ficar mais ou menos assim. Vamos dar OK. E na opacidade aqui, vocês podem mexer aqui de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Mais escuro. Então, eu vou colocar aqui 95%. Vocês podem estar mexendo aí de acordo com o que vocês quiserem. Tá bom, hein? Uma vez feito isso, nós vamos aplicar agora aquele diferencialzinho que eu falei para vocês. Vamos aqui na camada do meio. Vamos aqui, então, na camada de cima. Veja bem, eu vou esconder essa do meio aqui. Vamos aqui na camada de cima. Vamos inserir e vamos escolher aqui uma tocha aqui. Vamos pegar, eu vou pegar essa daqui, tá bom? Vou pegar essa daqui, vou dar inserir. E vamos aplicar aqui em cima da nossa modelo aqui. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. Aqui. Pronto. Feito isso, nós vamos confirmar aqui em cima. Tá confirmando aqui. Botão direito, gente. Rasterizar a camada. Uma vez rasterizada a camada, vamos clicar aqui e vamos sobrepor. Então, vocês vejam aí o diferencial que ficou bem nítido aqui. A nossa modelo está realmente parecendo que está pegando fogo aqui, né? No corpo dela aqui. Olha aqui. As chamas no corpo. É isso? Feito isso aqui, nós vamos aqui na nossa camada de baixo aqui, naquela que eu escondi. Vamos clicar, vamos voltar ela normal, nessa camada laranja. Vamos inserir novamente a nossa chama. Dessa vez eu vou colocar uma chama diferente. Vocês podem estar pegando a net essas chamas aí. É bastante, tem bastante por aí, viu gente? Vou puxar um pouquinho aqui e tal. E vou dar um confirmar aqui em cima. Uma vez confirmado aqui, botão direito, rasterizar a camada. Ok? Rasterizando a camada, nós vamos clicar aqui embaixo, Ctrl e o clique aqui na nossa modelo laranja aqui. Ela vai ficar selecionada aqui, ó. Aí nós vamos vir aqui em selecionar, modificar, difusão. Eu coloquei 10 em difusão aqui. Vocês podem estar colocando aí o quanto vocês quiserem aí, tá ok? Aliás, vamos colocar 15 aqui. Pronto. Vamos colocar 15 para ficar um mais amplo aí. Então vamos dar ok aqui na nossa difusão. Dando uma difusão, já rasterizamos a camada, então nós vamos dar aqui apenas o delete. Tá? Dando o delete e vocês vejam. Ficou a modelo parecendo que está pegando fogo realmente aqui. É um efeito bastante bonito. E aqui nós vamos pegar a opacidade aqui um pouco e vamos diminuir a intensidade do fogo ali. Tá? Para não ficar uma cor muito vibrante. Ok? Então ficou aí, gente. Ó, um efeito bastante bonito. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. E vamos aqui embaixo nessa camada aqui. Nós vamos esconder essa camada negra aqui. Para a praia aparecer lá novamente. Olha lá. A praia apareceu novamente lá. Ok? Então é isso, gente. Ficou aí um efeito bonito aí. Parece aí que realmente a nossa modelo está pegando fogo. Espero que tenha ajudado. Aí vocês tenham gostado. Então até a próxima videoaula, hein? Mais uma vez para vocês aí. Hacker Insano. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau.